Bom, até agora a gente já conseguiu arrecadar R$ 556,78, então já é uma olhada lá embaixo. Passar mais um chamado aí, uma informação. Bom, o debate sobre revolhimento compulsório, internação compulsória, prisão cuidado. Segunda-feira, 18 de março, às 18h, no Penal da Câmara, debate com o Ciro Darlan, Marcelo Freixo e Renato Cinco, Arei Menezes e representante do Núcleo Estadual do Movimento de Luta Antipanicomial. Um grande debate para a gente discutir essa questão da internação compulsória, que está pegando no Rio de Janeiro e também para ser um ato político de resistência nessa cidade, gente. Todo mundo lá. E para fazer a saudação aqui, chamar o vereador Paulo Pinheiro para fazer uso da palavra. Obrigado. Boa noite a todos. Estou chegando aqui. Se o senhor Edomar já falou, já falou. Já deve ter feito todos nós, estamos de luto. Tivemos hoje um dia de tristeza na Câmara de Vereadores. Tinha até um número não tão grande assim de pessoas. Mas hoje lá foi ao arquivo, projeto que tombava a aldeia Baracanã. O 17 votos contra 13. Vocês terem uma noção do que aconteceu. No ano passado, quando essa votação não aconteceu, os vereadores fugiram. Alguns fugiram para o bar ali em frente e o pessoal da aldeia pegou eles de jeito um bar. Foi. Até o banheiro, não foi isso? Foi. Dessa vez eles não foram para o partido mais rápido. Então, dos 51 vereadores, 21 foram embora. Ficaram 30. Dos 30, 17 votaram contra o tombamento. E 13 votaram a favor. Dezinha. O projeto foi para o arquivo. Mas a luta tem que continuar. As pessoas têm que entender o que acontece. Houve um desespero, né? E um desespero que é preocupante. Exatamente isso que foi, que eu vi um pedacinho aqui no final. Que nós temos que brigar e limitar todo o nosso espaço. É o que nós temos que falar com nossos companheiros. No desespero lá do pessoal que estava assistindo, uma das pessoas que falou, disse o seguinte, vou rasgar meu título de eleitor, eu não voto em mais ninguém. Não é esse o caminho, né? Eu só não curto ser para ele tudo, para não ser processado lá dentro. Você tem que manter o seu título e votar cada vez melhor. Exatamente isso que a gente viu hoje na Câmara. O processo legislativo é complicado. Não é como a gente quer. Muitas vezes não anda como a gente espera. E é preciso ter esse respaldo, essa luta, esse trabalho cada vez mais forte em relação a isso. Sentir que tem que trabalhar na cidade por isso. A questão da internação compulsória é outra coisa importante. Nós não sabemos até hoje, não conseguimos saber quem é que autorizou aquelas interações. Que eles afirmam que não foram compulsórias, que foram interações por decisão médica. Nós sabemos que havia, o que a gente já sabe em relação a isso? Que havia um convênio com o grupo, com o psiquiatra Jorge Jaber, né? E que o grupo dele foi lá, mas já saiu também, já não aguentou a paz, já foi embora. Quem é que faz essas internações? Essas pessoas internadas em hospitais, nós tivemos um fato inédito. Pela primeira vez no mundo, nós tivemos um hospital que foi preenchido por pacientes tirados da rua. Antes de ser inaugurado, o Postal da Ilha. O Postal da Ilha, o Postal da Ilha, o Postal da Ilha, já tinha duas ou três pessoas lá internadas. Esse grupo foi retirado da rua. Então, mais uma vez, é preciso que a gente não perca a segurança, que a gente não. Saiba que às vezes perde uma batalha, né? Hoje nós ouvimos a coisa que a vida nos faz ouvir. Até o César Maia foi a favor da gente. Hoje você fez isso? Hoje você fez um maldito, produzindo os problemas de coisa. César Maia é um maldito, produzindo os problemas de coisa. E até fez uma belíssima interpretação pra lá. E o exemplo do Zé, agora nós, se perdemos essa batalha, não perdemos a luta. Que se dizia, o batalhador votou favorável. Foi um dos jureiros que votou favorável do tomamento. E disse que a bola agora está com a Marta Suplicy. Se a Marta Suplicy disser que a aldeia é dela, se ela continuar a colocar que a aldeia é dela, não haverá, ninguém poderá tirar a aldeia da mão da Marta. Agora, você aqui, a gente deve recorrer. Você deve recorrer a quem do PT pra que a Marta Suplicy defenda a aldeia... Maracanã. Então, a nossa participação, a bancada do PSOL esteve presente, voltou, todos se pronunciaram, os cinco que estavam presentes, esses que estão aqui no Ajozinho, ainda estão chegando. Então, todos lá se pronunciaram, falamos, lutamos até o final de relação a isso. E outras matérias mais. Temos mais coisas aqui, nessa questão que foi colocada aqui, a questão da interação compulsória, essa questão da aldeia Maracanã. A questão da privatização da saúde, uma coisa que está dominando cada dia. Tem um projeto chegando na Câmara, que é, para passar a frente do Marcelo Freixo, lá no Sembredo, eles batiam. Lá eles deram fundação. Na Câmara chegou um projeto que vai ser, provavelmente, apresentado nas próximas duas semanas, de criação de uma empresa municipal de hospitais públicos. Ou seja, além de OAS, não tem empresa municipal. E é preciso entender, precisamos entender, como é que combate isso. E o combate disso é exatamente o combate, antes que a gente tenha essa notação. Claro que a votação terá um caminho, senão não pressionava o caminho que teve as OAS. E outras e outras coisas mais. A colocação, claro, da cidade como um ponto desse. O Maracanã, por exemplo, nós ouvimos, hoje, eu até falei isso no plenário, na hora que eu me pronunciei, ouvimos hoje o ministro, o ministro dos esportes, que já deu a dica do que vai acontecer. O principal do Maracanã estava pronto para a Copa das Confederações, o resto provavelmente não. O que é que é o principal? O que é que se chama de principal do Maracanã com esse dinheiro em todo lugar? Então, o que eu queria colocar aqui primeiro é a nossa posição de continuar essa luta, a luta de defender o serviço público de qualidade, o serviço público, seja na educação. Tivemos semana passada em Eliomar, tivemos lá com a secretária Cláudia Routinho, cobrando tanto a questão da climatização da sala de aula, quanto a questão do Banco Imobiliário. O Banco Imobiliário, ela seguiu a linha Armando Falcão, que é do passado, né? Nada tem que declarar. Nada tem que declarar, seguiu essa linha passada. E a questão da climatização, ainda não recebemos. Mas quando nos informar qual é o plano de climatização das unidades de educação que ela prometeu, que ela prometeu, que ela tem que fazer porque é uma lei aprovada na Câmara. Então, esse é o nosso trabalho, nossa luta para defender o serviço público. Agora é preciso. E uma coisa importante, nós precisamos também de nos organizar melhor para as manifestações de pressão. Temos tido uma cama desse ano diferente, com uma pressão maior. O movimento do meu rio está lá quase todos os dias. Nós temos tido participação de pessoas. Tivemos coisas inusitadas com a Guarda Municipal, a votação de um projeto da Guarda Municipal, que era um projeto que, para os trabalhadores da área saúde ambiental, vão entender. Era um processo que nos deixou divididos. De um lado, o grupo da Guarda Municipal queria o projeto. Do outro lado, o outro grupo não queria. E aí o Eleomar ficou na tela assim, já que está tão dividido, vamos votar contrário ao projeto, porque não agrada a ninguém. Então, agradecendo que os espaços estão colocando. E o nosso mandato, o nosso trabalho, cada vez mais. Mas acreditando lá, não precisamos participar mais. E essa participação maior é na rua Sábado, nós que estamos mobilizando. Tem vários Facebook agora, tarde, depois da votação lá, cresceram o número de pessoas sabendo disso. E acho que devemos utilizar exatamente. Não perdemos a luta, não perdemos. Não podemos ter determinados sonhos que nos acham que a Câmara, nós vamos convencer. Havia lá uma pessoa na Câmara. Vamos convencer, mostrar a importância da Escola Federal. Os caras sabem perfeitamente. Eles estão discutindo o mérito. Eles estão discutindo o desejo de contar o que o prefeito quer, o prefeito manda. Muito obrigado. Um abraço para todos.